De início o jogo nos passa a sensação de ser apenas mais um game de moto publicado pela SEGA sem nenhuma surpresa ou algo que mereça algum destaque. No menu de configurações é possível escolher as alternativas mais convenientes ao jogador, como o modo de jogo, número de jogadores, dificuldade e a opção que você pode escolher se quer jogar com a SoundTrack de fundo ou sem SoundTrack. Bem, para ter uma experiência menos pior é melhor jogar com a SoundTrack. Os modos de jogo são Pratic Mode, onde você poderá correr sozinho para conhecer melhor os cenários e aprimorar a sua técnica. E o outro modo é o Sensation Mode, que seria o modo campeonato ou modo temporada, onde você percorre pelas 12 pistas do games. Sim, 12 cenários que não possuem nada de espetacular. Existem 3 categorias de motos, que variam de acordo com a quantidade de cilindradas que o jogador vai selecionar. 125 cilindradas, você perde em velocidade, mas compensa na estabilidade, ocasionando menos quedas. 250 cilindradas, categoria em que as motos equilibram bem entre velocidade e estabilidade. Foi a que eu preferi e gostei de jogar mais. Super Bikes As motos nessa categoria são muito mais velozes, apesar de serem menores. Isso as torna quase incontrolável. Sim, muita velocidade e pouca estabilidade. O game permite salvar seu progresso através dos Passwords. Jogando no Sensation Mode, que é o modo temporada, a temporada completa dura 36 exaustivas, cansativas e intermináveis corridas. Ganha quem tiver mais grana, que seria o sistema de pontuação. No modo profissional, aparecem premiações extras. O gráfico do jogo não é de encher os olhos, mesmo sendo um game de 16 megas. Durante as corridas, o game passa uma impressão que a arquibancada onde o público assiste, a corrida bem lá no fundo, está a quilômetros de distância. Parecendo até as montanhas que você nunca vai alcançar, apesar de correr muito. Com certeza você lembrou de Top Gear ou de Lamborghini.